Olá, eu sou a Carolina Torres... Ahm... Sou, não sou. Brasil! Olá, eu sou a Carolina, estou a fazer de Gabi, no Rio 2. A ave citadina que mal aprendeu a voar está prestes a dar um passo Ei, esperem por mim! Rumo às suas raízes Nós vamos todos até à Amazônia Deixe-me ser divertido São pastilhas de mental, para comer Oh! Oh! Não, 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 não! Não, a caixa toda não! Deita isso tudo para fora! Impressionante Oh, Nigel, eu adoro esse seu lado negro e depressivo Gabi Meia-noite, são horas de atacar A minha personagem é a melhor Vem nos enquanto Esse é muito divertido É um elemento imenso, sei que as outras personagens também estão bem tratadas Mas a minha é a melhor Porquê? Fiquei super apaixonada Uau, Nigel é muito macho Como é que vocês não querem que eu seja sexy com esta personagem? É um sapo cor-de-rosa. Eu serei o vosso pior pesadelo. Oh, é maravilhoso, Nigel. O que é que significa? Só resulta quando sou eu. Ok. Te adoro. Ela é tão gira. Ele é tão fofo. Adoro estar na equipa Nigel. O filme é incrível, por isso não percam. Para trás, sou bárbaro. Oh, que amoroso. Nos cinemas, a 3 de Abril.